Oi gente, eu sou Laura, e eu sou a Jero, e eu sou a Elie, e hoje vamos mostrar o dia inteiro no Parque Aquático! E hoje é minha primeira vez no Parque Aquático! Como que eu vou vir hoje com a Luquinha? A Luquinha! A Luquinha! A Luquinha! A Luquinha! A Luquinha! Que exagero! Já tava pra descer pra mim faz tempo, e eu falava, não desce! Não tá descendo! Vai descer no dia da viagem! Pois então, né gente? Eu dormi e acordei hoje de Chico! Eu sabia que isso ia acontecer! Mas ainda bem que em tempos modernos não existe soluções! Então ela não vai perder o Parque Aquático, vai pagar 100 conto pra entrar e não vai entrar na água! Nada vai fazer eu perder meu dinheiro! E pra começar o dia, né gente, de melhor forma, vamos tomar um café da manhã de hotel, bora lá! Ai gente, essa câmera fica estourando! Vamos tomar café da manhã, gente? Pô, eu tô com um pequeno cofinho! E a gente trouxe a GoPro pra gravar na água! Então quem for no tobogã, a gente vai levar essa câmera pra gente se filmar! Eu tava vendo, tem um brinquedo lá que desce em dois assim numa boia, sabe? É bem tranquilo, nesse eu tenho coragem! Então vamos! Vamos para o café da manhã! Chegamos aqui onde tá o café da manhã! Esse é o leitinho da mamãe! É enorme aqui, gente! Tem tudo aqui! Ali, 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 ali também tem coisa! E aí, ali, ali, ali também tem salsicha e ovos mexidos! Favorito dele! Gente, como eu sou fitness, eu vou comer só ovos com batata doce! Mentira! Equilíbrio, né, gente? Ovos cremosos de hotel é tudo, hein? Chegando no parque! Olha lá o parque, gente! Uhul! Estamos chegando! Uhul! Chegamos, gente! Vamos entrar! Bora lá! Pô, tá ventando! É! Tá meio friozinho, né? Gente, se hoje chover... Nossa, vamos ficar muito chateada! É muito azar, não? Já pensou Chico em chuva? Já pensou! Aí, gente, ó... Nós estamos pés frio, vocês te vão ver! Muito pés frio, gente! Nossa! Olha só a nuvem, dá pra ver? A nuvem! A nuvem, não! Entramos! Entramos! Olha que legal isso daqui, gente! Olha uma prainha! Tem que ficar cuidando doceito agora! A arte maria! Eu vou ali naquele ali, na tirolesa lá, ó! Ele com a Gabi, eles vão ali, gente! Só aquela arminha também tinha no Japão, ó! Aquela arminha da água lá! Olha! Olha, gente, que fofo essa prainha! Olha! Tem ali uma praia e aqui é toda areinha! Olha lá, gente! O Bomba e a Gabi vão ali agora! Olha! Lá foi o Eni! Uhuuu! Vai espirrar aqui, entendeu? Vai espirrar água! Ah! É dois metros! Eita! Eu não consegui, não! Nossa! Se você pusse! Se o perrengue pusse sem saber que é dois metros! Eu ia ficar, socorro! Socorro! Olha lá! Olha lá! Agora eles vão ali! E vão cair bem aqui! Só vai vir a Gabi! Ó tem ela! Uhuu! Uuuu! 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 Nessa que eu tenho coragem de ir, ó! Vai, merrega! Ah, tá quentinha! É quentinha, né? Eu coloquei o pé na... Uuuu! É pedra embaixo! Ó o Bomba! Chegou nadando! Eu tô com gases! Uuuu! 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 Vai que na mão! Uuuu! 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 Eu voltei aqui com a Mari e com a Emi! Uuuu! Uuuu! Agora a gente vai no banheiro, né, Emi? Estava legal, ó! O parque de Emi? Estava! Eu não fui! Não foi ter um brinquedo! Não! Mas é que eu tava com a câmera! Não dava! Ó o Bomba foi nesse aqui! E a Gabi! Depois a gente foi nesse aqui também! A gente tava nessa... Nessa piscininha aqui, ó! Nessas piscininhas! E agora estamos indo aonde? Pra esse lado aqui, ó! Na montanha Rusque aqui! Na montanha Rusque aqui! Nós ouvimos dizer que está muito cheio pra lá! Vamos ver como tá lá, hein! Olha lá! Os brinquedos! Gente! O tempo de fila que tá marcando uma hora e dez! É! Vai subir! Quer ver que da hora? Que da hora! Gente! Eu nunca tinha visto esses piscinos! Aí esse daqui entra aqui e sai lá do outro lado! Amor! Então a gente agora vai nesse... Nesse daqui! Que parece um passo! Gente! Eles querem me levar em outro brinquedo que eu tô morrendo de medo! Bora! Tchau! Olha eles lá em cima dando tchau! Agora é a Gabi! A Gabi vindo! Vai cair! Agora é a dinheiro! Aí tá vindo! Agora é o Bomba! Saiu! Gente! É nesse brinquedo aqui ó! Que eles tão querendo me levar! Mas eu tô morrendo de medo! Porque eu falei meu Deus! Imagina se eu voar! Daí agora acho que a gente vai nesse outro aqui! Nesse azul! Nesse azul! Terrenga vai gente! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Eu saio na câmera ali! Estava na câmera! o que você achou perrengue? Achei da hora, mas entrou protetor no meu olho, tá ardendo. Mas dá vontade de novo nisso. Dá vontade de ir um atrás do outro, só que a fila demora. Vai ele vindo. Eita perra, cara. Seu pai tá lá te esperando. Seu pai tá ali ó, te esperando ali ó. Seu pai falou vai que eu te espero. Vai Gabi vindo. Tranquilo? Ah Gero vindo. Tá bem Gero? Eu sou zonza. Normal? Acho que sim. Vai jogar a água em. Muito bom, muito bom. Agora tamo nessa piscininha gente que fica girando né, porque daí o Boba com a Gabi e o Douglas vão vir por aqui ó. Então pode ser que eles passam aqui ó. Mas daí a gente tá indo por aqui pra encontrar eles. Olha isso aqui ó. Ué? Desistiu? Trollamos. A gente errou um lugar até que a gente tava por ali. Fomos trollados e eles não entraram por ali. Então agora eles vão ficar por aqui pra encontrar a gente. Que daí agora a gente vai voltar lá onde a Maru tava. É aqui gente ó, que eles tem que subir. E daí vai ali e vai sair aqui. Ali ó. Então agora que eles vão subir ali pra encontrar a gente aqui ó. Nessa parte aqui ó. Ali eles na fila. Tô procurando eles ali na fila. Não tô mais achando. Acho que eles já vão passar ali. Acho que ainda não. Ali ali ali. Ali o Boba ali já ó. Olha o Douglas aqui ó. Aqui gente, que rápido. Cadê o Gabi? Olha aqui a Gabi. Eu não tava encontrando você. Cadê o Boba? Aqui. Eu surfista. Bomba surfista. Vai pra furvar. Brinquedo mais de boa eu afoguei. Vai serrenga. Vai serrenga. Vai serrenga. Vai serrenga. Agora eu não sabia de entrar na água. Não. Porque o pessoal foi lá pros brinquedos. Sumiram né? Sumiram. Deixaram a gente. Agora nós vamos entrar com as crianças. Depois de mãe é assim. Uuuu. Tô com o ventinho aqui. Que delícia. Uuuu. Uuuu. Que maravilha. Uuuu. 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 Que gatoso. Agora estamos aqui no Curú, gente. Tá uma delícia. Olha, amor. Que gatoso. Não quer algo mais quentinho. Aqui é? Que gatoso. Uuuu. Aqui é muito bom. Que gatoso. 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 Que delícia. Uuuu. Que delícia. Uuuu. Que banheira grande essa, né? Que gatoso. Que gatoso. Que gatoso. Alô, Lucas. Ai, pessoal. Ai, estamos no Curú. Ué, a Maru sumiu. Aqui é as nossas coisas. Cadê a Maru? Cadê a Maru? Ali, a Maru. Encontramos. Ali. Nossa, tá forrando essa aqui. Gente, é muito quente. É muito quente. É muito quente, perrenga. Aqui é o furô. É pra relaxar. Cadê o solar? Ué, por onde o pompa entrou? Ali. O pompa entrou por ali, gente. Oi, Santa. Oi. Ele mergulha ainda. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Amores, agora a gente tá aqui na piscina quente. E eu tô morrendo de fome. Ninguém comprou nada. Eu tô morrendo de fome. 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 Alguém comprou alguma coisa pra ela. Eu tô morrendo de fome. Batata frita. É batata frita. É batata frita. E peixe ainda. Olha, essa piscina é 1,10m. Eu tenho 1,49m. Amy, lindinha. Ela tá nadando agora. Vai nadando, Amy. Agora estamos aqui olhando o cardápio. A gente acha que a gente vai pedir a tilápia e uma fritas. Tem essas coisinhas aqui e tem mais aqui atrás. Uma notícia boa. Gente, o Cheiro acabou de receber lá o e-mail que a câmera ficou mais barato. Como é que ele falou que deu pra recuperar? Ele falou que primeiro ia importar a peça. Só que falou que o técnico conseguiu arrumar sem a peça. É porque a gente ia pagar 1,500 porque ia ter que importar uma peça. Então ia demorar até 90 dias porque ia ser uma peça importada. Só que disse que conseguiu. E ficou só 450. Milão a menos. Olha, eu tô muito feliz. E o melhor de tudo é que assim vai ficar pronto bem antes. Porque não vai precisar esperar a importação, né? E talvez é rapidinho. Chegou a nossa comidinha. Batata, tilápia, daí eu peguei um suco de abacaxi, daí tem água e coca. Enquanto isso a Amy está aqui, dormindo. Vamos beber cocô de mala. E a Gabi está comendo. Agora a Jero está queimada. Cadê a cor que a gente fez? Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença que tem. Tem a Amy. A Amy rindo. Amy está rindo da cara da... Da titia. Gente, nós estamos indo agora no... Onde que a gente vai no brinquedo? Rio Selvagem. Rio Selvagem. E esse eu vou. Vai ser muito selvagem e eu vou, hein, gente. Muito selvagem. Muito selvagem. Eu vou ter coragem de ir. E a Amy está dormindo, olha só. Nossa, está dormindo. Você está feliz? Sim. Olha eles ali. A Maru está comendo? Tinha a Maru que ia filmar com a GoPro. Dela esquecer o bomba e voltar ela para pegar. Mas não deu tempo de voltar. Porque eles já vão. Aí eu vou tentar filmar eles aqui. Na hora que eles saírem eu vou sair correndo daqui. Porque eu quero filmar pela ponte. Que eles vão passar por uma pontinha ali. Gente, já comentem. E vocês acham que vai dar tempo de eu filmar eles na ponte ou não? Comentem aí. Sim ou não? Vamos ver que vai acertar, hein. Uhuuu. Agora corre para a ponte. Corre, corre, corre. Eu achei que a sua taiga está sozinha correndo aqui. Ai, ai, ai. Eu quase passei a reta da escapa. Gente, onde que era mesmo? Ai meu Deus, eu não lembro de onde eu vim. Já foi. Eu quero ver eles na ponte. Ai, o bomba chegou agora com a GoPro. Eu estou correndo para a ponte. Tomara que ninguém ache que eu sou doida. Ai. Ai. Eu cansei. Eu não estou mais aguentando. Mas eu acho que eu cheguei. Ai, aqui. Eu já vou virar a câmera. A ponte é aqui. Acho que ainda não. Eu vou passar a bomba pra eles. Você cai na água. Gente, o bomba vai passar para eles. Falou. Pega GoPro. Pega GoPro aqui. Ai, gente. Uhul. Será que vai dar? Vai dar ai. do seu comínio da cara. Ai, gente. Ai. 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 Eles chegando agora, Alice. Gente, olha que vista mais linda aqui. Vamos procurar mamãe, Amy? Vamos procurar mamãe. Cadê a mamãe da Amy? Cadê a mamãe da Amy? Cadê a mamãezinha? Cadê a mamãezinha? Vamos procurar a mamãezinha? Vamos procurar a mamãezinha! Cadê? Cadê a mamãezinha? Cadê a mamãezinha? Cadê a mamãezinha? Amor, você agora quer o Gero que vai no Rio Selvagem? É! Agora o KKMzinha E o Bombo, gente! O Bombo não foi! Então agora eu vou lá Daí a Mauro vai filmar pela ponte pra vocês Você vai gostar, Gero, é bem da hora É muito legal, muito legal Vamos lá! Uhul! Vamos começar! É muita onda! Uhul! Vai, vai! É gelado! É gelado! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aria, aria! 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 Aria do lado que nãoיקu, aria! Aria! Olha o arco-íris, tá pegando o GoPro? Que bonito, tá aqui na frente, cadê o ouro? Uma paradinha pra comprar água e sorvetinhos Foi uma maruzice ou uma gavizice? Tô manando Olha que bonitinha, várias polinhas Nossa, é muito diferente Gente, eu peguei de baunilha, esse coloridinho que é marshmallow unicórnio E deixa eu comentar, olha que bonita Oh my god Mostra de novo, mostra de novo Como eu fiz isso Eu esqueci de tirar uma camiseta Nossa, Diário, você tinha que ter entupido o seu protetor solar Não, é porque a gente tava nublado E quando tá nublado, você pensa que não tem sol Só que tem sol Ah, eu ia passar protetor solar aqui, mas foi assim Eu passei no rosto, daí chegando lá, depois a gente foi andar Aí depois assim, eu pensei, ah, nem tá... não tá pegando muito sol mesmo Então eu vou andar mais um pouquinho, daqui a pouco eu passo protetor nisso Demorou horas e horas e você queimou toda Aí quando eu passei, acho que já tava um pouco tarde Gente, não façam isso que eu fiz Não façam isso Passa um protetor logo cedo Depois passa de novo E repassa, repassa, repassa E repassa de novo Eu fiquei nessa de daqui a pouco eu passo Nossa, gente, nós tá com uma cara de acabada, não tá? Mas, gente... Ou nós estamos muito velhas Ou não sei o que que é Porque nós estamos tão cansadas, né, Diana? É, e eu falei pra Mara Que ela tá acabando com o nosso costume de família Hoje é dia 29, meia-noite aniversário da Mara Ela vai dormir Gente, eu não tô aguentando Ela vai dormir antes da meia-noite É 11h06, olha a minha cara Eu não tô aguentando, sério Eu falei pra Diana, Diana Me dá parabéns ao mês que eu tô aguentando A ideia tá chegando a fazer 32 já Né, ela é 23? Deus, gente Logo vai ter mais um 22 aniversário É, é oficial agora O dinheiro tá muito feio, sério É horrível isso aqui Como é que... Hum... Olha aqui, que horrível, né, gente? Olha isso Amanhã vamos passar mais pro setor Então, amor, não percam... Não façam isso Verdade E não percam os próximos vozes Mas o que eles vão tá fazendo? Ô, gente É o spoiler do próximo vídeo Eles vão no brinquedo mais radical do parque Aquela cápsula que se abre Então não percam E quem são essas pessoas? Eles que ela falou Vocês vão descobrir no próximo vídeo E esse é meu vídeo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau